O TIGRÃO Mãos para o alto, novinha Por que? Porque hoje tu tá preso Tu tá preso, tu tá preso Vá, vai Mãos para o alto, novinha Mãos para o alto, novinha Por que? Porque hoje tu tá preso Tu tá preso, tu tá preso E agora eu vou falar dos seus direitos, hein? Tu tem o direito de sentar Tu tem o direito de quitar Tu tem o direito de sentar De quitar, de rebolar Eu tenho direito de sentar Eu tenho direito de gincar Eu tenho direito de sentar De gincar, de rebolar Você atemem tem o direito de ficar caladinha Fica caladinha Fica, ficar caladinha Fica, fica caladinha, 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 vai Fica caladinha, fica, fica caladinha Fica caladinha, caladinha, caladinha E agora desce, vai Desce aí novinha, desce aí novinha Desce aí novinha, dodovinha, dodovinha Desce aí novinha, desce aí novinha Desce aí novinha, dodovinha, dodovinha Vai Mãos para o alto novinha, mãos para o alto novinha Por que? Porque hoje tu tá preso, tu tá preso, tu tá preso Mãos para o alto novinha, mãos para o alto novinha Por que? Porque hoje tu tá preso, tu tá preso, tu tá preso E agora eu vou falar os seus direitos, hein? Eu tenho direito de sentar, eu tenho direito de quincar Eu tenho direito de sentar, de quincar, de rebolar Eu tenho direito de sentar, eu tenho direito de quincar Eu tenho direito de quincar, de quincar, de rebolar Você também tem o direito de ficar caladinha Fica caladinha, fica, fica caladinha Fica, fica caladinha, caladinha, caladinha Fica caladinha, fica, fica caladinha Fica, fica caladinha, caladinha, caladinha E agora desce Desce aí novinha É o tigrão, tá ligado, né? É o tigrão, tá ligado, né? É o tigrão, tá ligado, né? Desce o diássico Olha o barulhinho